Oi pessoal! Sabemos que a vida é repleta de motivo para ser protegida. Uma boa notícia, a superação de um desafio, grandes planos ou até um amor que pode nascer pequenininho e que se torna gigante. Aqui líder como corredora franqueada da Prudential tem motivo de sobra para querer proteger a vida, o sonho e o legado dos brasileiros. São mais de 13 anos de história protegendo tudo aquilo que há de mais importante para seus queridos clientes segurados. E está com dúvida? Fale com a Q-Líder e conheça o atendimento personalizado e o seguro sob medida para você, sua família e empresa. E ainda está com dúvida? Vou deixar o Instagram da Q-Líder na descrição e faça um planejamento financeiro com a Q-Líder! E ainda está com dúvida! E ainda está com dúvida! Oi pessoal, ó, eu tô fazendo aqui meu carrinho de Rolamã, ali, vocês sabem, vocês sabem, ainda vocês não sabem não, ó, em setembro vai ter de novo aquela corrida lá de carrinho de Rolamã, ali naquela Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, aqui em Maringá, ali perto do Parque do Japão, né, aí eu tô me preparando aqui, falta um mês, tá, agora tá amanhã e agosto, falta um mês pra corrida, e eu tô me preparando aqui, que eu vou montar meu carrinho de Rolamã pra me descer aquela ladeira lá, rapaz, eu nunca tive um carrinho de Rolamã, aí esse ano eu vou ver se consigo fazer um carrinho lá pra disputar com todos eles lá, rapaz, ó, eu cheguei em primeiro lugar, você vai ver só, aí, eu tornei as madeiras aqui pra mim, reciclado, né, eu cheguei por aí aqui, essas madeiras aqui, agora vou dar umas cortadas, vou dar as medidas, né, e depois vou lá procurar rolamento nas oficinas mecânicas, aí eu falei com o Clayton lá, né, falei, ô Clayton, me arruma lá uns rolamentos ali, pra mim fazer carrinho de Rolamã, ele falou, não, Paul Dussan, não, esses rolamentos que a gente tem aqui é de carro pequeno, esse aqui não serve não, você tem que arrumar aquela, de caminhão desse tamanho assim, ó, aí sim ele vai descer, desse tamanho, né, uns rolamentos desse tamanho, vou arrumar ali, não, 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 vê se eu acho ali na oficina mecânica de caminhão, vê se ele arruma lá, né, de, na faixa ali, aquelas usadas lá, reciclado, né, porque o interessante é você conseguir, pra montar esses carrinhos aqui, aventurar, a procurar coisas recicladas, fazer de graça, né, não ir lá comprar uma nova, né, então, vou ver se consigo arrumar uns rolamentos usados ali, quatro, né, dois ali na frente aqui, né, dois aqui na, aqui na frente aqui, quer que eu enche aqui, é no volante, aí bota dois aqui na traseira, aí segura aqui, ó, ops, 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 cuidado aí, Paul Dussan, vai cair aí, né, mas nem pneu tem, aí, ainda vai aqui, ó, vamos, 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 botar um freio aqui, e ainda vamos descer a ladeira lá, com o carrinho de rolemã, vamos ver se nós dá conta, hein, ali, pra quem não sabe, vai ter a corrida de, a quinta descida de carrinho de rolemã, ali na avenida Nildo Ribeiro da Rocha, tá bom, ali naquela ladeirona lá, se vocês quiserem, acompanha lá, vai ser em setembro, eu ainda não tenho a data lá, que eles parecem que ainda estão programando ainda, né, precisa pedir autorização, tá, pra prefeitura, nossa, tá botando cachorro ali, velho, o cachorro tá desesperado ali atrás, é do vizinho, viu, não tem cachorro aqui em casa, não, aí, aí vai ser, o que eu tô falando mesmo? Ah, é, vai ser em setembro a corrida, tá, aí se vocês quiserem participar lá, acompanhar, vai lá, vai lá, vai ser, provavelmente, dois dias de evento lá, né, provavelmente, eu não sei a data, quando eu souber, eu falo pra vocês a data que vai ser, e se vocês quiserem ir lá acompanhar, vai lá acompanhar, a palação vai descer, a ladeira ajuda também, hein, vamos lá, vamos lá, tentar fazer, esse carrinho de rolemã, como é que mais, o eixo aqui, a traseira, eu vou botar esse caibrão aqui, é muito grande, eu vou botar isso aqui, botar isso aqui, sei lá o que eu vou fazer, eu vou montar aqui, depois de pronto lá, vocês vão ver só, que máquina que vai ficar, hein, coisa de doida, coisa de doida, mãe, o gostoso é fazer, montar essas coisas, não é competir, competir é uma coisa, mas a aventura maior, a diversão maior é conseguir montar um carrinho de rolemã desse aqui, vamos ver se eu consigo. E aí 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 Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own